O Brasil acompanhou hoje com tristeza a notícia da morte do cantor Agnaldo Rayol. Aos 86 anos, o artista caiu no banheiro de casa e bateu a cabeça. Ele chegou, inclusive, a ser socorrido, mas não resistiu. O JC aproveita e traz agora uma série de orientações para quem é idoso, que mora sozinho, ou para quem tem idoso em casa, algumas dicas que podem ajudar a salvar vidas. Vou chamar Simon Cavalcante ao vivo para essa conversa, para mostrar para a gente o que pode ser feito para o ambiente ser mais seguro para o idoso. Não é isso, Simon? Conta aí. Exatamente, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o JC. É porque, às vezes, a gente não tem noção, mas em casa a gente termina convivendo com alguns perigos. Perigos esses que se tornam maiores quando a gente chega a uma certa idade, quando os reflexos já não são mais os mesmos, os movimentos, as forças. Então, para trazer essas orientações, a gente veio para a casa de uma idosa, Dona Graça Barbosa, que está aqui do meu lado. Ela tem, olha só, não parece, mas tem 74 anos e mora sozinha. Mora sozinha, mas não vive só não, viu? Porque aqui já passou um monte de gente, familiares, amigos, toda hora chega alguém visitando. Mas, Dona Graça, me diz uma coisa. A senhora precisou morar só, os filhos foram se casando, a senhora estava me contando. E aí, teve alguns cuidados aqui em casa para evitar acidentes? Acidentes? Boa noite. Com certeza, boa noite, com certeza. Todo cuidado, até porque eu pratico muita atividade física e eu sou muito orientada com relação a esses cuidados, entendeu? Então, aqui na minha casa, por exemplo, você vai ver que todas as cadeiras e os móveis, eu digo que eles têm um sapatinho. Eles têm aquela adesiva embaixo para evitar de ir sentado. Vamos até mostrar aqui, né? Olha esse banco aqui. Todos têm, todos têm, cadeira, móvel, para dar mais resistência, para não deslizar, para evitar de ir. E essa é uma das dicas, viu? Você tem que ter móveis firmes, que evitem andar, escorregar, né? Inclusive, tem outro detalhe, não tem tapete aqui. Não tem tapete, só tem um tapetezinho no banheiro, antiderrapante dos dois banheiros e nada mais. Na cozinha, nada de tapete para deixar a casa bonita, fica feio mesmo. Agora, a senhora me falou uma coisa que me deixou preocupado. Como é que a senhora acessa as prateleiras mais altas? Aquele banquinho ali. Aquele ali? Ali tem um banquinho. Olha só, mostrando. Não, esse aqui está perigoso, dona Graça. Esse banquinho aí também é calçado, ele também tem um sapatinho, entendeu? Mas ele é muito estreito para a senhora subir nele. Subo nele, bem direitinho, para acessar as prateleiras da cozinha, que são mais altas, entendeu? Mas aí tem um risco de cair, né? Por enquanto, foi a primeira falta dela. Mas você só vai achar essa. Olha, eu estou vendo aqui outro detalhe, que os móveis têm as pontas arredondadas. Isso é recomendado, né? Numa casa de um idoso, especialmente. A mesa ali também, aqui do lado, né? Aquele, o Celso está mostrando, mas deixa eu mostrar aqui a mesa. Inclusive, a gente vai andando aqui, que eu vou percorrer a casa dela, né? Aqui a ponta também arredondada. Isso ajuda bastante no caso de uma queda, né? Imagina você bater com essa ponta, né? Então, ia machucar bastante. A gente já está entrando aqui, que eu quero ver como é o quarto dela. Aqui também, eu estou vendo que não tem tapete. O banheiro tem barra? Deixa eu pedir a Celso para mostrar. Não tem? Vou acendendo aqui a luz. Não, não. Pronto. Não tem? Não, o banheiro não tem barra. Eu não senti necessidade de barra ainda. Agora, eu tenho todo o cuidado, por exemplo, não tem tapete. Dentro do box também não tem. Aquele é antiderrapante, né? Só esse daqui. Lá dentro não tem. Eu não senti necessidade. E eu tenho cuidado. E todas as vezes que eu uso o banheiro, eu passo um mope depois. Ou mope uma vassoura para tirar todo o excesso do que esconde. Não deixar água acumulada. Não deixar água acumulada, nem sabão, nada. Shampoo, nada. Eu quero cuidado para não cair. Bom, ela ainda, como ela faz atividade física, ela se sente firme, né? Mas o recomendado é que tenham barras no banheiro, perto do vaso e também no box. Eu vou agradecer aqui a Dona Graça por ter conversado com a gente. Ela toma alguns cuidados. Ela entendeu que tem outros que precisam também. Mas muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, viu? Nada, nada. Fica à vontade. Vamos precisar. Deixa eu fazer uma brincadeirinha. Deixa eu mostrar aqui. Eu disse que ela mora só. Deixa eu mostrar aqui. Espera aqui. Olha o tanto de gente. Eu sou a idóia. Olha as amigas aqui visitando, escondidas no quarto e assistindo aqui, linda. Volto contigo aí no estúdio. Um beijo, um abraço para todas. Que barato. Bacana demais. Obrigada, viu? Ter deixado a gente entrar aí na casa para mostrar. Um beijo, 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 um